Eu sempre chegava um pouco mais cedo Chegava um pouco mais cedo pra arrumar a minha bota, farda Pra fazer a barba também Chegava um pouco, aí cheguei um pouco mais cedo naquele dia Um pouco bem mais cedo, tava na academia lá, treinando e tal E o celular do lado, ficava ouvindo música no celular E a minha esposa ligou Poxa, eu olhei o telefone tremendo o nome dela Aí eu fui naquela, pô, todo sorridente, né? Oi amor, tudo bem? Eu ouvi a voz dela chorosa, falando Davi tá morrendo Falei, como é que é? Davi tá morrendo? Ela falou, Davi tá morrendo Falei, peraí, peraí, peraí A mesma hora eu fui até o nosso posto rádio Falei, irmão, é o seguinte Fala pra viatura da área tal, assim, assim, assado E na rua tal, assim, assim, assado Casa de polícia O filho tá passando mal, a esposa tá lá Nessa aqui eu corri pra lá, pra cá E o Nantes já, ó, tem uma viatura pra você E eu, acho que eu fui de educação física E pra lá, pra cá Aí já tinha dois, tinha um sargento Que era o moreninho lá, eu esqueci o nome dele Que eu... Cara de índio? Isso, cara de índio Moisés Aí tinha mais um cabo, mais um soldado Ô chefe, pode deixar que eu dirijo Ô irmão, você sabe chegar na avenida tal? É, avenida tal, a gente pega Irmão, ali é zona leste, assim, assim, assado Você sabe? Então, falei, não, não, senta aí Senta aí, ô chefe Senta aí, ô chefe, a gente senta Catei a viatura, foi Quando eu saí com a viatura Liga a sirene aí, cadê a sirene? Não tinha sinal luminoso E nem sonoro na viatura Como que eu fui pra... Eu fui buzinando Eu fui buzinando o farol alto Bate aí, bate aí Steve, sai, sai E bi, 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 bi Eu fiz, geralmente, do BTA Pra minha casa, era cerca de meia hora Eu fiz em 21 minutos, se não me engano E pra lá, pra cá E o sargento do lado, assim, branco Segurava Ô, Cavalcante, vai devagar Eu falei, nada disso Eu só paro quando eu chegar Não, mas e se nada Eu só vou parar quando eu chegar Quando eu entrei na minha rua Já tinha uma SAMU Já tinha 4, 5 viaturas diárias Os caras pularam o muro Arrebentaram a porta E daí a vai Minha mulher já tava com o médico No telefone Cheguei Quando eu cheguei Meu filho já tava dentro do SAMU Com o sorinho nele já Um molequinho branco Da cor na parede, assim Quantos anos ele tinha? Ele tinha 3 anos na época Ele teve uma convulsão Ele convulsionou naquele dia A patroa, ela ligou pro SAMU Orientaram ela a fazer o RCP Resistação Cardio Pulmonar Nenhuma criança Que tem que ser a forma específica pra fazer Assopra de longe Dois dedinhos Aquela coisa toda Ela fazendo, ela foi orientada Os policiais pularam Arrebentaram a porta Entraram Deram aquela assistência Não, vamos socorrer Ela não, peraí Ou seja Quando eu cheguei Já tinha sido parcialmente resolvido Eu cheguei lá A pessoa não, peraí Eu falei Opa, sou o pai Sou o pai Sou o pai dele do Davi Cheguei um molequinho branco Já meio atordoado Aquela coisa toda O médico do SAMU Falou pra minha esposa Falou assim A senhora perdeu seu filho Por alguns segundos Como assim? Seu filho ficou falecido por alguns segundos Você é louco Caralho Seu filho morreu por alguns segundos Porque se não fosse a astúcia dela A paciência A calma dela Em fazer um RCPzinho nele ali De longe E tal, tal, tal E a atenção dos policiais da área Que chegaram Já trocaram ideia Acalmaram também E o médico do SAMU Pelo telefone orientando ela Se não fosse aí Eu não sei o que teria acontecido Mas naquele dia Eu mesmo fui dirigindo Por quê? Era uma questão de urgência Eu falando pro menino Filho, meu filho Tá passando mal Sabe chegar na rua e tal Então, chefe, a gente Pô, o cara parecia que tava no play Senta, irmão Não, filho, senta aqui Não, chefe, senta aí Catei Quando eu cheguei na viatura Liga a sirena aí, filho Cadê? Não tinha Acho que o Robertinho Senta, Roberto Não tinha Railite não tem Sinal luminoso não tem Sonora não tem Ah, foi na buzinona Eu dirigi aqui Bate aí, filho Bate aí, bate E fui Socorri, meu filho É isso Caralho Falei, bateu ou não bato? Tomou a viatura do motorista? Tomei e fui pilotando Porque eu já tinha sido motorista Eu já tinha Já tinha trabalhado Isso aí às vezes acontece Tem que ser o mais experiente Sim, fui Por mais que tava tomado De sentimento na hora Mas tem que ser o cara Mais experiente Pra ir Você é louco Isso daí nem que vocês É qualquer um, caralho Tomei e menge Obrigado.